Alô pessoal do Youtube, Instagram e Youtube, Instagram e Facebook. Sou Gilson Marcos, corretor imóveis, meu cresce é 94848. Aproveito a oportunidade em lotes a partir de 250 metros e 360 metros a partir de... Os 250 metros a partir de 121 mil e lotes de 360 metros a partir de 161 mil. Aproveitem porque nós estamos com a tabela de 2018. Ou seja, compre agora em fevereiro e lucre em março. Aproveitem. São lotes em acrive, decrive, planos. Excelente vista para a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão. Está localizado em Caçapava. Aproveitem. 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 Obrigado.